Tem uma boa aqui, viu, doutor? Amanda Gomes, essa eu também nunca ouvi. Amanda Gomes Aguiar de Souza. Cidadão americano, pode solicitar green card para mãe e padastro? Nem soube falar, ela escreveu padastro. Padrasto, padrasto, menina. Padrasto, observação. A mãe e o padrasto... Ela escreveu errado, agora eu falei. A mãe e o padrasto casaram-se recentemente nos Estados Unidos. E estão indocumentados. Olha lá. Vamos lá. O filho americano pode peticionar para o pai natural e para a mãe natural. O filho americano pode peticionar para o padrasto ou para a madrasta se esse casou com o seu pai ou mãe antes da criança completar 18 anos. Então, se hoje ele é americano e a mãe dele casou com o padrasto antes dele fazer 18 anos, aí ele pode peticionar para o padrasto, tá? Do contrário, não pode. Se eles se casaram recentemente, eu estou presumindo que ele já deve ser adulto, já deve ter mais de 21 anos, porque é com 21 que você pode peticionar para pai e mãe. Então, se casou recentemente, não tem como. Ele só vai poder peticionar para a mãe... Não, é a Amanda que está perguntando, né? Mas o americano só vai poder peticionar para a mãe e uma para o padrasto. Tá, agora vamos lá. A Amanda conseguiu pedir para a mãe dela. Isso. Se passaram um ano e meio, dois anos, a mãe dela pegou o green card na mão. Isso. Será que a mãe dela já está casada com o marido novo? Já faz dois anos e três meses que eles estão casados. Ela pegou o green card. Quando que ela vai poder passar para ele? Ela pode peticionar com o green card, mas como ele está ilegal, ele não vai poder receber. Então, teria que esperar ela se naturalizar para ele poder ajustar status aqui. Ele pode fazer o processo só com o green card dela, só que ele vai ter que aplicar para um perdão, retornar para o Brasil, fazer entrevista no Brasil, para depois vir para cá. Ele tem que qualificar para o perdão provisório, tá? Nesse caso. Normalmente, se a pessoa não qualifica, ela tem que esperar outro cônjuge se tornar americano. Aí o americano pode peticionar para o marido ou esposa que está ilegal. Amandita, entre em contato com o doutor Walter Santos. Aí ele explica direitinho, você anota tudo e já começa a preparar a documentação. Então, tudo você já começa a fazer para a tua mãe, para depois tua mãe poder passar no teu padrasto. Às vezes a gente não tem a resposta que a gente quer, mas é melhor começar a fazer agora. Já resolveu o problema da tua mãe? Aí tua mãe com padrasto resolve depois, quando chegar o tempo. Essa é a minha opinião e é exatamente o que eu faria. E aí E aí E aí E aí